Outras ferramentas bem útil também no desenho realista são as borrachas, essa aqui é uma borracha comum, é a mais conhecida, esse formato que a gente usa desde a época da escola, no desenho realista as borrachas não são usadas apenas para apagar, ela é usada também para fazer brilhos e outros detalhes no desenho, que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre outros tipos de borrachas, mas essa aqui especificamente, ela eu uso basicamente para apagar, principalmente na parte do esboço, quando acontece de cometer algum erro, então essa borracha que eu uso basicamente para isso mesmo, você vai encontrar ela da marca Stadler, Fabio Castel, então fica à vontade para escolher a marca que você quiser e que for mais fácil para você encontrar também aí na sua cidade. Outra borracha que é um pouco mais diferente, essa borracha Mono Zero 2.3, que na verdade é uma caneta borracha, ela serve para fazer brilhos mais minuciosos no desenho, alguma parte que essa borracha aqui não alcança, então você pode usar a caneta borracha para ela ter uma pontinha bem fina, como você pode ver aqui, eu corto a ponta dela utilizando o estilete, eu corto dessa forma, deixo aqui uma ponta bem fina, se você consegue ver daí, então com essa ponta eu consigo fazer brilhos, consigo fazer fios de cabelos brancos, fios de barbas, enfim, brilhos no cabelo, enfim, para todo tipo de brilho, essa borracha aqui, ela é ideal para ela ter uma ponta bem fina e apagar com muita facilidade, dando assim um efeito bem legal no desenho. Caso você queira adquirir uma caneta borracha dessa, é bem provado que você vai ter que comprar pela internet, fazer o pedido aí, porque ela não é muito comum encontrar nas papelarias, mas pode ser que você ache também, não custa nada você tentar ir na papelaria e procurar se tem a caneta borracha 2.3 Mono Zero, essa é a borracha usada para fazer detalhes pequenos nos desenhos com brilhos. Outra borracha que também talvez você conheça, talvez não, é o Limpa Tipos, essa borracha maleável, você pode amassar ela, dar o formato que você quiser, essa aí parece um chiclete, você pode amassar, deixar uma ponta, de acordo com o que você precisa fazer, você precisa de um brilho, por exemplo, um brilho mais suave no desenho, você vai usar o Limpa Tipos, a caneta borracha, ela faz um brilho, porém, quando você passa, fica branco o lugar onde você passa, já com o Limpa Tipos, você passa, ela dá uma clareada, ela apenas clareia aquele lugar, deixando o cinza mais claro, mas não necessariamente deixa branco o lugar, por isso o uso do Limpa Tipos é bem interessante para você fazer um brilho mais suave, um brilho mais discreto no desenho, você vai usar, se for uma área maior, você pode amassar ela dessa forma, deixando mais achatado, e passar na área do ZQ que clareia, se for uma área menor, você pode deixar uma ponta mais fina, enfim, você vai dando a ela o formato que você quiser, de acordo com a necessidade que você vai tendo aí, durante o momento que estiver desenhando, então são basicamente essas três borrachas que eu uso, essa borracha mais comum, usada para apagar, eu uso mais na hora de fazer o esboço, para apagar algum detalhe, a caneta borracha 2.3 Mono Zero, que eu uso para fazer alguns brilhos mais detalhados no desenho, e o Limpa Tipos, que eu uso também para fazer brilhos, porém, brilhos mais suaves, brilhos mais discretos, quando eu quero apenas clarear uma região e não apagar totalmente, então é isso aí, um grande abraço e até um próximo vídeo, valeu!